Muito obrigado pela apresentação, também, em seu nome e no nome do Inácio também quero agradecer a organização do evento e a acolhida também, acho que tem sido uma oportunidade muito interessante de poder estar aqui, assim, eu sou um relis doutorando, nem tenho roupa direito para estar entre especialistas da teoria crítica, da filosofia, então o convite para mim muito me alegrou e também acredito que vai ser uma conversa de muito aprendizado. A ideia da minha apresentação era justamente aproximar o arcabou histórico ronetiano com a possibilidade de um diagnóstico das dinâmicas, digamos assim, regressivas, contemporâneas, e aqui, digamos que o recorte que eu vou tentar apresentar para vocês é a ideia de uma ultradireita. A gente pode pensar no contexto da emergência, uma literatura muito grande das novas direitas, ou seja, de certa forma, um boom editorial, mas também de reflexão política filosófica adentrou dois eventos que foram fundamentais para o diagnóstico do tempo, que seria a eleição do Trump em 2016 e a jornada de junho de 2013. colocaram em xeque que também a direita luta por reconhecimento, também a direita luta por liberdade e também a direita quer renovar, de certa forma, o esgotamento das energias utópicas que foi colocada nos anos 80. Então, para tentar compreender um pouco como a gente está no meio de disputas teóricas, a gente consegue entrever diferentes estratégias de interpretação desse fenômeno, alguns teóricos liberais, tanto na ciência política quanto na filosofia política, pensam esse fenômeno justamente como decorrente de um processo de erosão normativa da democracia constitucional, então a gente tem justamente uma demanda que solapa o pluralismo das sociedades, solapa, sobretudo, a dinâmica de reciprocidade que está colocada nas relações interpessoais. Por outro ponto de vista, tem teóricos agonistas que vão pensar justamente a emergência das novas direitas como uma espécie de crise da hegemonia que estava colocada para um certo neoliberalismo progressista, então eles vão interpretar isso a partir de uma espécie de vertente gramixiniana, agonista, de que temos ali uma espécie de revolução passiva sendo colocada para um novo fascismo. Também tem uma perspectiva republicana que vai tentar pensar essa emergência das novas direitas a partir de uma espécie de degradação, decadência das virtudes cívicas. Eu, a partir daí, mexe toda uma pletora de rótulos, enfim, como interpretar as novas direitas como uma democracia iliberal, como uma contra-revolução, uma autocracia, um totalitarismo, autoritarismo, e aí vai, populismo de direita, direita radical, a gente chega na ultradireita, porque eu acredito que todos esses rótulos dizem respeito ao mesmo fenômeno, eles são ao mesmo tempo certos e ao mesmo tempo equivocados. Eu acho que o recorte que eu estou tentando propor, e aí eu acho que eu chego na ideia de ultradireita, a partir de dois eventos recentes da nossa, digamos assim, política nacional doméstica, o primeiro foi a prisão do Roberto Jefferson, que era um articulador do bolsonarismo. Ele recebeu a Polícia Federal depois de um mandato por ter difamado a presidenta Carmen Lúcia, enfim, de forma misógina, de forma ultrajante, ele recebeu com uma rajadada de tiros de fuzil e também três granadas, que ele, enfim, enquanto ele jogava as granadas, ele proferia Deus, família, liberdade, 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 lutemos por isso. Isso é significativo porque aconteceu uma semana antes das eleições e logo após que o presidente Lula foi empossado, uma semana depois, nós conhecemos que no dia 8 de janeiro tínhamos a invasão também na Praça dos Três Poderes, também apoiadores bolsonaristas que entoavam, digamos assim, o mesmo slogan do governo, Deus, família, pátria e liberdade. E a liberdade tinha uma ênfase porque o argumento deles era uma espécie de reintegração de posse, de que, de certa forma, o Brasil estava sendo sequestrado por Brasília e a luta verdadeira, uma espécie de cruzada espiritual deveria ser a reintegração de posse do Brasil para esse povo autêntico. Eu acho que esses dois eventos ilustram o que eu quero introduzir como relevante na reflexão da ideia do que seria uma ultradireita, qual seria, digamos assim, a diferença de uma direita radical. A direita radical, a gente sabe que parte dessa perspectiva de que existe uma desigualdade original que é naturalizada entre as pessoas, mas, no entanto, ele aceita certas regras do jogo democrático, embora descolha a democracia liberal. A ultradireita, não. A ultradireita parte do que o Steve Bannon, quando recebeu essas duas manifestações, esses dois eventos, ele tentou caracterizar esses, digamos assim, públicos como guerreiros pela liberdade, são freedom struggles. Então, a gente estava lutando uma espécie de cruzada espiritual a favor da real liberdade. Eu acho que é aí que está o ponto do que seria a ultradireita. Eles não aceitam o jogo democrático, não só meramente a democracia liberal, mas a própria essência da democracia. E aí entra na minha hipótese, quando eu coloco no título a ideia de ter uma liberdade fraturada pelo populismo. E aí, mais adiante, eu quero explicitar como eu compreendo o populismo, como a teoria ronetiana pode compreender o populismo. E acho que a chave de entrada para essa reflexão é justamente uma teoria crítica da liberdade, porque acho que ali a gente consegue distinguir quais são os usos e os abusos da liberdade, o que dentro dessa gramática empregada por esses guerreiros da liberdade a gente pode compreender como uma demanda progressista ou uma demanda, de fato, regressiva e reacionária. E a minha hipótese é que essa fratura é realizada por meio de um processo de captura, de sequestro, de apropriação de uma perspectiva, digamos assim, moderna, emancipatória de liberdade, orientada para autonomia individual, que, como vocês conhecem bem, o ronet faz uma reconstrução histórica e normativa do que seria isso, e isso gera, enfim, fenômenos patológicos, fenômenos que são, do ponto de vista de uma teoria crítica da sociedade, obstáculos para uma emancipação vigente. Então, o percurso da minha fala, o tempo que me foi colocado e cabido aqui, são três passos, basicamente. Primeiro, eu situo quais seriam esses usos da liberdade, conforme a recondição normativa ronetiana e como ele vincula, justamente, esse ideário de liberdade e uma perspectiva do progresso, em torno dessa perspectiva de uma autonomia individual, que foi inaugurada pelo discurso moderno. No segundo momento, eu vou tentar explicitar quais seriam esses abusos da liberdade, como eles se apropriam dessa gramática para realizar justamente o seu inverso, ou seja, como se apropriam de uma gramática que é pretensamente emancipatória para ser um reforço à dominação, e isso eu vou fazer com um auxílio diferente do ronet, que, como vocês sabem, no dia da liberdade, para diagnosticar patologias sociais, ele vai vincular uma análise estética, conforme o jovem Hegel e o Lukács, mas aqui eu vou fazer um retorno, porque eu acredito ser um déficit sociológico do ronet, a certas teorias sociais que tentam aprender qual é esse novo tipo social autoritário, ao mesmo tempo libertário, que eu acredito representar a ultradireita. Que eu acredito ser a confluência de duas perspectivas de liberdade, uma advinda da filosofia libertariana e outras de vinda de uma perspectiva tradicionalista, uma perspectiva eminentemente populista. Por fim, eu quero tentar fazer uma aproximação e colocar para vocês se é convincente, como uma crítica imanente, a despeito de todas essas novas literaturas sobre a interpretação das novas direitas, como uma crítica imanente da teoria do reconhecimento, e mais especificamente uma teoria crítica imanente da liberdade social, pode conseguir criticar esse fenômeno da ultradireita. Então, eu inicio esse primeiro momento sobre os usos da liberdade como progresso, ressaltando o quanto a liberdade reside no núcleo normativo da sociedade moderna, como uma orientação eminentemente progressista. Ou seja, ali a gente tem justamente a autonomia individual e como um ideal, uma promessa normativa ser cumprida, decorrente de diversas lutas históricas contra a monarquia absolutista, contra as guildas fedais, contra uma série de formas de obstáculo à realização justamente das promessas da sociedade burguesa. Então, ali a gente tem uma crítica basicamente a favor da ampliação dos direitos civis, da liberdade de expressão e do sufragio universal como formas de progresso social. E, bem, esses conflitos da liberdade, digamos, originais renderam uma pluralidade e uma ambiguidade de interpretações. O Albrecht Wellmer tem um ensaio sobre modelos da liberdade que ele tende a equacionar duas perspectivas da liberdade que foram originadas naquele contexto, uma individualista e uma, digamos assim, comunalista. A primeira dizia respeito a uma perspectiva mais negativista, como a ausência de obstáculos, e outra como uma espécie de realização comunal, cooperativa da liberdade que, todavia, estava vinculada a uma dependência recíproca das pessoas. Como a gente sabe, o Ronet vai reconstruir historicamente a história da liberdade a partir de duas perspectivas. Ele vai chamar a primeira de liberdade negativa ou jurídica, como o próprio Delamar vai comentar logo mais, que é uma perspectiva que vai surgir a partir dos contextos das guerras religiosas do século XVI e XVII. E tem o Hobbes como principal formulador dessa perspectiva, digamos, individualista, que parte de uma ideia de um agente autocentrado, autointeressado, racional, que reivindica uma autonomia privada, seja na vida particular, seja nas ciências, seja nas artes. Essa concepção, digamos assim, exclusivista, personalista de liberdade vão ter ressonâncias na literatura mais contemporânea. O Ronet vincula uma ideia de um parentesco subterrâneo entre uma perspectiva existencialista da liberdade, digamos assim, é uma tradição propriamente francesa que vem de Sartre até passando por Althusser, Lacan e Judith Banta, que tem uma ideia de liberdade que talvez a melhor forma de representar, de consolidar essa perspectiva, foi feita por Derrida na ideia de uma heteronomia sem servidão. Uma perspectiva de liberdade que pensa a formação de identidade de uma forma indeterminada, despossuída, opaca, para que a gente não seja apreendido, assim, para usar um termo, adorniando por essa lógica identificadora, reinficante da modernidade. Então, o que a gente pode pensar como não idêntico, como não conceitual, é o que essa perspectiva negativa de liberdade ou como progresso está colocada. Dentro desse contexto de liberdade negativa, a gente tem duas definições de progresso. Primeiro, uma dimensão jurídica, juridificante, de que a gente tem que assegurar certos direitos subjetivos, para que não ocorra essa intrusão, a gente tem que garantir condições jurídicas para que as pessoas possam ser garantidas, essa reclusão de formas de obrigação voluntárias à sociedade. E outra perspectiva justamente a respeito a essa dimensão dialética negativa, da não identidade, dessa heteronomia não ser, digamos assim, não orientada para servidão, seria uma perspectiva de uma constituição estética da liberdade. Bem, o Ronald, como a gente sabe, ele vai apresentar certos limites para essa perspectiva, é uma dimensão parcial, quando absolutizada, pode recair em certos problemas práticos. O primeiro é que essa dimensão como progresso jurídico pode colonizar a forma que a gente consegue ver a realidade social a partir desse olhar juridificante, reificante ao mesmo tempo. E a segunda perspectiva, muito fincada nessa negatividade da identidade, pode também recorrer a uma espécie de sofrimento, de determinação, uma indecisão constitutiva que gera efeitos, digamos, de dessolidização, de desidentificação, pode também ser um reforço da dominação. A segunda perspectiva que o Ronald coloca na modernidade seria essa liberdade moral, reflexiva, de ordem mais positiva. Acho que é a premissa básica que os indivíduos podem se conceber como os livres apenas quando agem de acordo de uma vontade autônoma ou autêntica. A matriz kantiana, como a gente sabe, diz respeito a uma ação de agentes conforme a leis autoimpostas como máximas, e a interpretação, digamos, de uma vontade geral autêntica, em vez de uma matriz russoniana e mais headeriana, como o Ronald vai enfatizar, consome indivíduos livres aqueles que conseguem expressar um eu verdadeiro, no caso do header, para um meio da linguagem. Essa autenticidade é feita a parte de uma reflexão da sua, depois de uma auto-observação, depois de uma auto-expressão própria, esse eu autêntico, de certa forma, apresentado. Então, no primeiro caso, a gente tem uma ideia de progresso como autodeterminação kantiana, que pode ser, como a gente pode ver nas realizações ulteriores, realizada através de princípios discursivos, de forma democrática, ou pode ser através de uma dimensão de auto-realização. Na atualidade da teoria crítica, talvez a própria ideia de justificação fortiana vai pensar a partir de critérios de generalidade, critérios de reciprocidade, essa ideia autônoma de progresso, como autodeterminação, ou teóricos como Hartmut Rosa vão pensar essa ideia de autenticidade encarnada na ideia de ressonância. Os limites também apresentados pelo Roland são colocados a partir da parcialidade que tal perspectiva, embora orientada por uma visão cooperativa socialmente, ela é definida por princípios externos, ou por uma dimensão que pode recair, no caso da autonomia, no rigorismo moral, a velha crítica hegeliana da hipotência do DVC, uma espécie de uma crítica que é fundacionalista, que está desvinculada das condições históricas, ou, por outro lado, cai numa espécie de romantismo da autenticidade, no caso de uma perspectiva que pode flertar com certo convencionalismo. Então, nós sabemos que a alternativa para essas duas formas de liberdade, liberdade social, que ela incorpora tanto esses momentos individualistas e comunais numa ideia universal de liberdade, que é realizada a partir de uma perspectiva de dependência recíproca, de complementaridade recíproca, que, por um lado, de certa forma, não pensa o outro como obstáculo, no caso da liberdade negativa, não pensa o outro como uma espécie de interferência na realização dessa liberdade subjetiva, tampouco não vai pensar essa realização cooperativa social a partir de princípios muito desraigados da realidade social. Vai pensar cristalizado em práticas de reconhecimento recíproco que estão enraizadas, enfim, instituições da modernidade. Essas práticas, como a gente sabe, equivalem a altas relações práticas que conferem as esferas do amor, do direito, da solidariedade, uma autorrelação de autoconfiança, de autorrespeito e de autoestima, e podem ser, de certa forma, vinculadas a diferentes esferas da modernidade, tanto na intimidade, ou seja, ali nas relações de amor, de amizade, das relações formais, a gente pode realizar aquilo que o Hegel preconizava de um ser a si mesmo no outro, uma complementaridade que não é objetificante. No mercado, ele vai identificar uma espécie de substrato moral que é orientado para a confiança, para a solidariedade e para a beneficência institucionalizada, tanto em corporações e grupos, mas existe uma espécie de linha orientada para competição, não para o seu benefício próprio, mas para a solidariedade realizada em complemento com o outro. Isso ele vai enfatizar que só pode ser realizada no contexto pós-capitalista, ou a gente pode também transpor para uma ideia socialista de mercado. No último livro, ele vai definir esse intitulado trabalhador soberano, o soberano trabalhador. Existem algumas pré-condições para um mercado de trabalho que seja, de fato, solidário, alguns critérios. Primeiro, ele vai elaborar a ideia de uma segurança financeira e um tempo livre. Depois, um sentimento de pertencimento a uma comunidade política, um poder de negociação de formas, digamos assim, organizacionais do trabalho e holísticas, uma dimensão de criatividade e uma forma de sustentar as organizações sindicais materialmente, que seria uma tarifa sindical. E, por último, a gente tem essa dimensão da esfera pública democrática que pode ser institucionalizada no Estado democrático de direito ou numa concepção, digamos assim, de democracia como uma forma de vida, realizada numa entidade que, todavia, é socialista. E, para isso, ele também preconiza certas pré-condições para uma forma de vida democrática. Primeiro, devem ter direitos políticos e garantias legais, como o direito universal ao voto, assembleia e associação política, um espaço de comunicação geral que transcende as divisões diferentes de classe, gênero, raça, idade, religião, cultura. Meios de comunicação de massa, como rádio e televisão, que são sujeitos a normas éticas da mídia e não são subordinados a correções capitalistas responsáveis e não manipuladoras do lucro. Participação em processos deliberativos, uma sociedade civil ativa que tem uma vontade de parte dos cidadãos que participam da formação discursiva da vontade para prestar serviços não remunerados, para fazer apresentações de opiniões públicas, como debates ao vivo. Contrapartia política, ele vai pensar uma forma de solidariedade institucionalizada, tanto como forma de autorização coletiva ou mesmo a ideia de um patriotismo condicional. Tudo isso vai constituir essa ideia de uma eticidade democrática numa esfera pública. Então, o progresso nessa orientação, diferente do que a gente vê as críticas destinadas ao Honneth, que está, de certa forma, colocada ali uma dimensão de uma inevitabilidade do progresso, a saber a crítica que a Amy Allen dirige a ele, a gente pode ver uma perspectiva muito mais metafisicamente desinflacionada, contingente, uma ideia de progresso muito vinculada ao conflito, às lutas sociais, que podem ser, de certa forma, encarnadas no excedente normativo das lutas e das realizações desse reconhecimento social. Então, é uma perspectiva muito mais processual, muito mais pragmática e muito mais, digamos assim, orientada por uma hermenêutica que distingue o que seria um desenvolvimento histórico progressista por um regressivo. No caso, para ele, são dois critérios básicos, que é o critério de inclusão e de individualização. Então, ele vai identificar, tanto no momento histórico específico, a saber, a era social-democrática, certas conquistas históricas progressistas que foram fundamentais para cristalizar essa perspectiva de uma liberdade social. Então, na intimidade, a gente tem uma espécie de libertação da ideia de amor romântico, ou seja, a forma de um amor que era arranjado socialmente em torno de benefícios socioeconômicos, em função de uma ideia mais experimentalista, uma liberdade de escolha que foi proporcionada pela revolução sexual, foi proporcionada por uma mudança na compreensão das relações pessoais. No mercado, a gente viu formas de reconhecimento de trabalhos da reprodução social, como trabalho doméstico, mas também toda uma infraestrutura de seguridade social que dava, ao mesmo tempo, uma plenitude de trabalhos, de empregos, mas também auxílios de benefícios sociais que garantiam também a permanência dessas pessoas nos trabalhos. Na esfera democrática, a gente teve toda uma sorte de direitos políticos, de uma ampliação de uma perspectiva de justiça social que estava excluída até então a certas frações marginalizadas da sociedade e foi estendida. Então, digamos que essa perspectiva de progresso que a gente vai mobilizar para pensar quais seriam agora os abusos da liberdade. E aqui eu coloco, nessa segunda parte, a ideia de um populismo libertário como regressão. Mas, para chegar aí, acho que vale a pena a gente contextualizar quais seriam as diferenças dos contextos, dos conflitos de liberdade nessa atual etapa histórica que a gente está vivendo. Então, a gente sabe que, digamos que a centralidade, o protagonismo das lutas sociais, pelo menos nas ruas, não é mais da esquerda, pelo menos nessa esquerda que a gente tem em torno das lutas anti-depositivas e por reconhecimento das diferenças. Pelo contrário, as lutas que a gente tem visto nas ruas não é por mais ampliação de direitos políticos do Estado, mas pela sua redução, seu enxugamento do Estado. O que a gente tem como estratégia política é o que a Camila Rocha chama de política de choque, que é uma estratégia disruptiva, transgressiva, que quebra o decoro a partir de uma retórica muito agressiva, ácida, que eles vão chamar de politicamente incorreto. Esses conflitos de liberdade não vão ter mais a mediação clássica de movimentos sociais organizados, como os partidos. Aqui entra em jogo o que o Paulo Gerbaldo chama de partido digital, ou seja, a forma de organização são espaços como a Deep Web, fóruns como o Discord, redes sociais como o Telegram e o WhatsApp. E emerge daí um novo tipo social, que vou tentar usar dois teóricos sociais aqui para tentar aprender o que seria essa nova personalidade, enfim, insurgente das ruas. A primeira seria essa ideia de libertários autoritários. Essa ideia foi desenvolvida por dois sociólogos alemães, que eles vão interpretar como, na modernidade tardia, todas essas promessas de liberdade social foram brutalmente modificadas por uma mudança estrutural da esfera pública neoliberal. Então, emergiu, sobretudo na pandemia, um novo tipo social de protestante. Eles vão se centrar nos chamados Kerdenkers, pensadores laterais, pensadores transversais, que são figuras negacionistas que usam essas políticas de choque na rua, essa mesma estética de esquerda, para defender uma espécie de liberdade restrita. Uma liberdade que eles podem ir para o espaço público e dizer que eles não querem usar máscara, que eles não querem ser vacinados, enfim, que eles não querem compactuar com toda a rede de proteção, não só sanitária, mas também social, que foi colocada para o Estado. Eles acham que qualquer forma de intervenção essa individualidade deles seria uma forma de novo totalitarismo. Os Kerdenkers já é uma apropriação, porque o Kerdenker vem do queer, o que é essa coisa que está à margem. Os estudos do gênero usam a ideia de queer. Eles vão se reapropriar para falar que eles também estão à margem do Estado. Tem dois exemplos que mostram a violência desse novo tipo social. primeiro foi, em junho do ano passado, a morte de um atendente no posto de gasolina, que solicitou um Kerdenker para ele botar a máscara, e ele, enfim, alvejou o atendente, porque dizia que ele estava violando essa liberdade dele mais íntima, o direito dele. Depois ele tentou, em corte, desestimar a morte, porque ele era uma pessoa que estava se colocando no lugar dessa liberdade dele restrita. E, de forma mais ampla, mais macro, foi aquele atentado que foi desarticulado, uma mega-operação pela polícia alemã, que eles queriam uma rede de Kerdenkers, que incluía até figuras da monarquia alemã, o príncipe de Reus, que eles queriam explodir o Reichstag. Para eles, o parlamento alemão era uma espécie de... uma constituição de uma democracia que estava a serviço do globalismo, estava a serviço justamente da negação dessa liberdade que estava colocada. Acho que o equivalente brasileiro para esse novo tipo social dos libertários autoritários tem sido pesquisado também, exativamente, por uma literatura sociológica. Eu acho que essa ideia do que os cebrapistas chamam de contra-públicos conservadores de direita, uma espécie de formação contra-hegemônica que está colocada em torno do bolsonarismo, a partir dessa formação paradoxal, que, ao mesmo tempo, reivindica a desordem em nome da ordem. O próprio Marcos Nobre, eles vão falar no livro deles, The Bolsonaro Paradox, que é uma espécie de ambiguidade política, que se reivindica, ao mesmo tempo, mais liberdade, mas defende uma política ditatorial autoritária golpista. The Bolsonaro Paradox foi escrito pela Esther Solano, Camila Rocha e Jonas Medeiros. O argumento deles, basicamente, é que existe uma espécie furtiva de autoritarismo que reivindica a ordem em nome do caos. O Marcos Nobre fala que o método deles é o caos que é paradoxal, porque eles reivindicam ser antissistema ao mesmo tempo que estão dentro do sistema. No caso, eles estavam, enfim, no executivo. Eu acho que isso é a expressão de um esquema de pensamento de uma estratégia política que eu, a partir de um teórico estadunidense chamado Alufemi Taivou, chama de captura de elite. Essa captura de elite vem da literatura dos países desenvolvidos quando certas políticas públicas eram sequestradas por uma elite econômica de determinado país para realizar justamente o seu inverso. Sequestravam recursos, sequestravam a própria retórica para manifestar o seu inverso. Eu acho que essa ideia de captura da gramática da liberdade a partir de um sistema de comportamento que reforça essa dominação, ela foi erigida em torno de duas concepções de liberdade. temos concepções abusas dessa ideia de liberdade da modernidade. Uma que é em torno do indivíduo, a outra que é em torno da pátria. Eu acho que a primeira do indivíduo está em torno de uma perspectiva anarco-capitalista da liberdade negativa, digamos que uma deturpação dessa ideia moderna de liberdade negativa, e a outra uma concepção que eu chamo de tradicionalista, e aqui não é vinculada ao CTG gaúcho, não tem a ver com mate, dançar uma prenda, mas o tradicionalismo no sentido de uma filosofia espiritualista, que eu vou tentar destrinchar mais adiante. Primeiro, o que seria essa liberdade negativa como anarco-capitalismo? Então, se a promessa dessa ideia de liberdade negativa colocada na modernidade seria garantir uma espécie de autonomia privada por meio de direitos subjetivos, essa perspectiva anarco-capitalista, que é gestada a partir de uma visão ultra-individualista da sociedade, que é definida pela propriedade, que é definida pelo livre-mercado também como constituinte do que seria essa identidade libertária, eles rejeitam essa ideia de uma autonomia que seja garantida pelo Estado, na verdade. Tudo que é organização social para eles é uma forma de ferir essa liberdade mais primeva. As influências a gente conhece muito bem, quem está na praça, Mises, Hayek, Friedman, todos os teóricos do neoliberalismo mais clássico, mas tem essa forma mais consolidada, logicamente, através de dois teóricos, que é o Murray Hochbart e o Hopper. Então, trata-se, de última instância, de uma defesa justnaturalista e consequencialista da liberdade, que desvaloriza essa autonomia pública coletiva e transforma certos problemas políticos em problemas individuais, com soluções mercadológicas. Então, produz uma ideia de cidadania que é em torno da ideia do consumo individual, que é manipulável, todavia, e defende uma forte desregulamentação e uma forte desresponsabilização de todas, digamos, ações em nome da liberdade. A liberdade de expressão é o baluarte deles. Quando vê essas figuras que circulam muito nas redes sociais da esfera pública, como Elon Musk, ou o próprio monarca aqui no Brasil, eles defendem o direito de difamar, como foi o caso do Roberto Jefferson, em torno desse ideal martirizante, que eles querem se colocar como martes, da liberdade de expressão. Mas, também, essa forma, digamos, de liberdade negativa tem uma expressão hedonista e esotérica que nasce de uma perspectiva hiperindividualista também, que é em torno dessa ideia de conspiritualidade. É um neologismo que designa uma forma híbrida de pensamento que, ao mesmo tempo, diz respeito ao pensamento conspiratório e uma espiritualidade New Age. essa junção, assim, curiosa, ela é formada em torno de um outro neologismo que os teóricos chamam de ocultura, que é uma cultura do oculto, que é baseada, por um lado, em saberes pré-modernos, e aqui toda sorte de práticas esotéricas é colocada, tanto mindfulness, yoga, astrologia, etc., etc., que entende que o indivíduo é regido por princípios do cosmos, e, por outro lado, eles também adotam esse pensamento conspiracionista atrás de grandes maquinações, de agentes individuais que querem, de certa forma, obstruir esse despertar cosmológico deles maior. Então, teorias conspiratórias como Deep State, a nova ordem mundial, terraplanismo, Cui Anon, aqueles que a pandemia era uma fraudemia, todos eles representam essa conspiritualidade que é emergente dessa ideia de liberdade negativa e que foi identificada por esses teóricos sociais, o Nachtwey e a Ange, no contexto desses movimentos libertários autoritários. Então, politicamente, eles têm uma plataforma gestada em think tanks, o livro da Camila Rocha é essencial para isso, mais Mises, menos Marx, que ela vai ver o quanto o junho de 2013 não foi algo espontâneo, mas já estava sendo pré-formado em comunidades, tanto do Orkut, mas também em formas e fundações muito bem patrocinadas, think tanks da direita mais libertária, libertariana, para difundir essa ideia do anarcocapitalismo. E a gente tem, talvez, dois representantes mais notórios hoje em dia, o Javier Milley, que é concorrente nas próximas eleições argentinas. Ele tem uma ideia ultra anarcocapitalista que acho que a gente pode vender os próprios órgãos, ele coloca isso como política até de governo, política eleitoral. E aqui no Brasil, a gente tem uma figura chamada o Luiz Bragança de Orleans, que é o famoso príncipe, que chegou a ser vice do Bolsonaro, mas não foi assumido por um contexto histórico específico. Por outro lado, a gente tem essa ideia de liberdade moral que vai ser capturada por essa ideia de tradicionalismo. Então, vai transformar toda essa ideia de direitos sociais em autonomia coletiva pública, que estava na promessa, digamos, da liberdade moral como autonomia, autenticidade, em torno de uma ideia excludente de povo autêntico, como o valor da liberdade. Então, o populismo emerge daí. O que seria o populismo? É uma lógica insurgente do povo contra as elites ter como política essa cruzada moral em torno de uma vontade geral que é encarnada de um líder. Qual a diferença de um populismo de esquerda para um populismo de direita ou da ultradireita que eu estou tendo a colocar aqui? Eu me baseio na ideia do John Judis, que vai diferenciar duas formas de populismo. O de ático, que seria a ideia de um povo contra uma elite. A gente pode ver isso, talvez, na Venezuela, do Chaves, essa ideia dos bolivarianos contra os imperialistas. A gente pode ver isso no Occupy Wall Street, ou mesmo nas Ocupas das Escolas, a ideia do 99% contra 1%. Mas o outro populismo, que é o de direita, é um populismo de ordem triática, que é a ideia de um povo autêntico contra uma elite corrupta e contra também um povo inautêntico. Então, a gente pode ver, no caso, por exemplo, do Trump, a ideia dos comunistas, no caso do bolsonarismo, a ideia também dos petistas, enfim, de toda uma sorte de figuras que são erigidas como um povo inautêntico. Então, isso que está colocado por essa dimensão tradicionalista vai ser incorporada em uma filosofia que tem como origem neotomista e esotérica. É um culto, na verdade, perennialista que foi iniciado com René Guénon e Júlio Zévola, que a verdade estaria no núcleo de uma tradição religiosa que conserva a dimensão pré-moderna de um ordenamento natural que foi abalado pelo gnosticismo da modernidade, que a gente tem que buscar certas origens espiritualistas nesse sentido. Então, tem toda uma literatura filosófica antropológica que investiga isso, o Benjamin Teitelbaum, o Mark Sedgwick, tanto o Georg Wig, que vai mostrar que o que tem como núcleo dessa dimensão tradicionalista moral é uma rejeição da modernidade e tudo que vem a reboque dela, a ciência moderna, a democracia, o individualismo. Para eles, o inimigo é essa perspectiva gnóstica, porque o gnosticismo vai abalar essa certa hierarquia de ordenamento natural do mundo. É um ordenamento hierárquico que coloca uma espécie de raça superior, uma raça que é cosmologicamente erigida para ser uma raça de pessoas superiores, e quando você tem esse desbalanço, enfim, é uma perspectiva racista de raça ao mesmo tempo, que é vinculado ao arianismo, quando você tem um desbalanço, a gente tem justamente uma guerra pela eternidade, uma guerra para restabelecer. Como isso politicamente está colocado? Estava no fascismo italiano, o Júlio Zévola era um teórico do Mussolini, ele tinha essa ideia do fascismo como oposição ao coletivismo à democracia e como realização dessa guerra pela eternidade, mas, no contexto brasileiro, isso foi encarnado melhor durante o Estado Novo com o Pleno Salgado Filho, com o integralismo. As integralistas são filosofias tradicionalistas. Depois, pela TFP, todo o movimento ultracatólico da tradição família e propriedade também encarnam toda essa tradição neotomista do tradicionalismo a partir da perspectiva política. E isso chega aí, talvez, no cipopulismo que estou tentando trazer para vocês, como a regressão libertária, o populismo libertário, isso chega nos atuais populistas da ultradireita, tanto o Trump, tanto o Bolsonaro, tanto o Putin. Os conselheiros deles, os gurus deles, no caso, o Duggen, Alexander Duggen, o Steve Bannon e o Olavo de Carvalho, todos eles foram formados e propagaram, a partir desses partidos digitais, a ideologia do tradicionalismo. de uma forma ou de outra, mas em torno deles sempre tinha uma espécie de metafísica de guerra regenerativa, que só um povo autêntico, esse povo tradicionalista, iria se perpetuar na história. Então, o que eu quero chegar é que talvez um diagnóstico filosófico dessa regressão seria essa ideia de um populismo libertário, que é confluência tanto do neoliberalismo, do anarcocapitalismo e do tradicionalismo. E a maior representação política disso é o que eu chamo de anarcomonarquismo, que são essas duas figuras, o Dom Leandro de Bragança e o Luiz Felipe de Bragança, utilizaram toda a ideologia da TFP em think tanks para propagar essa ideia de uma doutrina neotomista contra a democracia, contra esse ordenamento natural que está sendo violado. Então, isso vai ser mobilizado através de diferentes retóricas. Essa política de choque vai estar em torno da ideia de um marxismo cultural, da ideia de uma ameaça comunista iminente. Mas, para eles, esse retorno ao passado idílico que estavam colocando, esse passado que tinha um certo ordenamento natural, no caso deles era a monarquia, era o contexto imperialista brasileiro, colonial, que ali a gente tinha uma espécie de ordem natural e que foi abalado, eles erigem como maior inimigo a Constituição cidadã de 88. Porque ali foi, digamos, a guinada comunista dessa perspectiva. Bem, eu fiz uma digressão bem grande aqui, mas para tentar criar um espantalho, como a gente pode fazer uma crítica imanente do populismo libertário a partir da teoria crítica do Honneth. Como tem pouco tempo, eu vou dar uma agilizada aqui, mas eu diria que são três estratégias interessantes do Honneth para criticar essa regressão populista libertária. Primeiro, ele faz um diagnóstico curioso em um ensaio que ele vai retomar a crítica do Burke à Revolução Francesa. Ele vai dizer que a Revolução não é um evento disruptivo, espontâneo, mas é a acumulação de reformas graduais, de progressos morais que estão cristalizados na vida cotidiana. Na verdade, a Bastilha, a queda da Bastilha não foi um evento do nada, mas foi um acúmulo de progressos morais que gerou essa revolta. Esse diagnóstico vai ser atualizado quando ele vai falar nesse ensaio que se chama Contrarrevolução sobre o Orbán e o Trump, que seria uma espécie de reação, um backlash cultural contra, digamos assim, as políticas de reconhecimento que tornaram as pessoas mais incluídas, mais individualizadas. Ele vai apontar isso para a supremacia branca, para o retorno à família patriarcal, o renascimento de atitudes nacionalistas. Isso poderia ser uma Contrarrevolução, uma reação cultural, um backlash a certas reformas e progressos morais. Como a gente pode compreender esse movimento de captura? Primeiro, pelo conceito dele de paradoxo, ali ele começa a pensar como na Revolução neoliberal efeitos contraditórios, paradoxais, emergiram a partir da retórica neoliberal, ou seja, eles ressignificaram semanticamente as conquistas da era social-democrática e usaram isso para solapar o estado do bem-estar social, toda a rede de seguridade. Segundo, o contexto de patologias, que é um conceito que ele vai se referir a desenvolvimentos sociais que levam a uma deterioração das nossas capacidades racionais. E aí ele vai, primeiro, no caso da liberdade negativa, mostrar que isso gera uma falsa reificação do mundo, que todas as relações vão ser subsumidas, essa lógica muito individualista e jurificante. No caso das patologias morais, ele vai mostrar que está em jogo justamente o ideal de soberania do povo, de um povo autêntico, que solapa a própria dinâmica do reconhecimento, que tem uma identificação forçada em torno de um ideal de um povo autêntico, mas isso é meramente ideológico porque você não tem as condições materiais, institucionais, para reforçar isso. Então, substitui os direitos humanos por uma espécie de ideologia nativista do mundo. Isso gera o que o Ronald fala de terrorismo moral. E eu acho que todas essas práticas de atentados, que começou com Andreas Breivik em 2011, quando ele vai fazer um atentado contra o acampamento de jovens do Partido Trabalhista Salvigan norueguês, isso vai se propagar a todos os ataques misóginos nas escolas, enfim, etc., desse submundo, digamos assim, em céu. E, por fim, eu acho que uma terceira estratégia crítica dele é essa noção de desenvolvimentos anômalos, porque são desenvolvimentos falhos e errados nas esferas da vida social da modernidade, no caso da intimidade, ao invés de uma entrega afetiva recíproca. Você tem uma ideologia do familismo, ou seja, uma ideologia que coloca a família tradicional como a base da nação, e os direitos reprodutivos vão ser a função de uma mulher que é reificada. Ela, por um lado, é um sexismo ambivalente, por um lado, ela é fisicamente frágil e pura, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa... por um lado, merecedora de veneração e proteção, por um lado, são figuras nefastas, figuras que devem ser controladas e propagam ideologia de gênero. E vão justamente usar meios como homeschooling, tratamento individual homeopático como forma de controlar a família. No caso do mercado, se torna um modelo egoísta, que alavanca justamente a regressão neoliberal, então, a gente tem toda a sorte de reformas trabalhistas. e, por fim, no caso do Estado de Direito, a gente tem a ideologia do nativismo, essa ideia de que existe um Estado nacionalista autêntico que vai justamente negar todas aquelas pré-condições de uma etnicidade democrática que eu tinha falado no primeiro momento. Eu agradeço, eu não consegui desenvolver muito, mas acho que fica para o debate isso. Agradeço a paciência de vocês e também, de novo, a acolhida. Agradecemos, Thor. Passamos ao professor Delmar, então. E depois vamos ao debate. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Obrigado, Inácio, pelo convite de estar aqui no meio ronetiano, embora não seja, enfim, muito a minha praia, mas eu, enfim, agradeço a gentileza do convite. E talvez sirva também para fazer algumas provocações aqui aos ronetianos de plantão. como vocês sabem, o ronet, seguindo a boa tradição hegeliana, em vários momentos ele é bastante ácido em relação ao tratamento de Hobbes, em suas obras. Então, eu vou aqui fazer um pouco o contraponto de Hobbes, ao ronet. Um dos pontos que talvez mereçam discussão. Eu tentei escrever alguma coisa, acho que não vai dar tempo de tratar de tudo, mas, enfim, se você pudesse me avisar uns cinco minutos antes aí, para eu fazer um... pelo menos tentar fazer um fechamento. Então, em sua obra sobre a história da teoria do reconhecimento, que é uma obra de 2018, eu acho, que resultou de uma... sim, uma série de conferências para as quais ele foi convidado, acho que por Cambridge, em 2017. E vocês sabem, tem a escola de Cambridge, que tem essa história do... a história das ideias, dos conceitos, e o ronet May, então, que resolveu fazer uma contribuição a essa escola. E, claro, ele diz lá que se sentiu um pouco acuado no início, porque estava numa escola importante, e resolveu, então, fazer uma história de um conceito que ele tinha, enfim, mais substrato para fazer, o que é justamente a ideia do reconhecimento, ou a história do reconhecimento. E, no início desse texto, ele remete a um pensador inglês que se chama Hont, com H, H-O-N-T, segundo a qual a paternidade da política do reconhecimento iria para Hobbes, não para Rousseau ou para Adam Smith. H-O-N-T concorda com H-O-N-T em relação ao papel destacado que Hobbes ocupa concernente à questão do reconhecimento, porém não concorda que o reconhecimento tenha no sistema roubesiano uma função tão destacada ou central quanto H-O-N-T sustenta. Para H-O-N-T, tal papel em Hobbes vai para a autopreservação. Nesse sentido, H-O-N-T defende haver uma decalagem entre a antropologia, psicologia de Hobbes e a sua filosofia política. Porém, é isso que eu pretendo contrapor aqui, isso não parece ser procedente, pois a tese antropológica, psicológica, é estrutural para Hobbes em dois sentidos. Tanto para explicar o estado de natureza como um estado de guerra, quanto para explicar os termos nos quais o próprio Leviatã tem de ser construído, ou seja, em termos de igualdade e de consideração de tais aspectos em vista da sua estabilidade. Seja como for, na história do conceito de reconhecimento feita por H-O-N-T, o papel de destaque vai para Rousseau. A bem da verdade, a ancestralidade dessa teoria vai bem mais longe até a noção grega de timós, ao menos de acordo com Petit, com Ayama, passando pela teoria da vaidade e do orgulho de Agostinho. Tradicionalmente, o timós, traduzido por Chorei como anger e por Nunes Pereira como cólera, era considerado um aliado da razão contra os desejos, e aqui desejos é epitomia, em grego, consoante o declinado na república. Como vocês sabem, eram três partes, o timós, a epitomia e o logos, ou o nous, na república, as três partes da alma. O timós, ele responde por um senso, ou respondia lá na república por um senso de pertença, solidariedade, que, para usar de uma figura da república, seria como cachorros que latem para estranhos e são mansos para os conhecidos. É vertido como honra aos que trazem bens para o grupo e, como coragem, pode agir para o benefício dos outros. O timós, como autorrespeito, luta contra a injustiça, assere o valor do próprio eu e defende a cidade. Para Aristóteles, na política 7, livro 7, capítulo 7, ele associa-se à faculdade da filia. Renaud observa tratar-se de um desejo de reconhecimento que é uma energia, algo que se vê na coragem dos soldados sendo um auxiliar da razão e da virtude. Ele poderia ser um afeto irracional, mas, por ter como objeto valores como justiça, honra e vergonha, pode funcionar para enfrentar, ele usa lá o Renaud en Relais, para enfrentar outras, eu traduzi como enfrentar, outras emoções, como o prazer e a dor, exemplarmente nos atos de coragem. Prazer e dor são da epitomia. Contudo, mas ali se oporia a uma determinação da razão. Então, o timós, ele ajudaria a razão contra as paixões. Contudo, seria também ao menos parcialmente objetável por ser um tipo de pagamento. Você defende a cidade e é honrado. Hobbes não parece ver problema em tais desejos da epitomia, que tradicionalmente era o problema para a filosofia, para a ética, digamos assim, a ética da virtude. Os desejos da epitomia, eles eram o problemático, eles eram calcados no prazer corporal e, como eles eram muito, poderiam se tornar muito violentos, então, os gregos achavam que isso era o problema, que o problema estavam nesses prazeres corporais desenfreados, que eles eram contra a razão, digamos assim, a moderação e assim por diante. Bom, eu digo isso porque tem uma história mais longa, segundo alguns autores, essa questão, porque eles veem essa noção de timós como a origem mesmo da filosofia do reconhecimento. Ronit desenha, do lado dele, um tríplice conceito de reconhecimento, um conceito francês que vai de Rousseau a Sartre, com base no conceito de amor propre, um em inglês que vai de Hume a Mil com base na sympathy, que não inclui Hobbes, e um alemão que vai de Kant a Hegel com base no conceito de respeito, Arthur. Nessa história, Ronit descarta Hobbes como boa estirpe do reconhecimento e dá uma versão bastante negativa do reconhecimento em Rousseau vis-à-vis do caráter crítico que Rousseau sempre reservaria ou reservara a questão do amor propre. Bom, então vamos lá ver um pouquinho a Rousseau, como é que Ronit vê os franceses, no caso. Então, descartado Hobbes, o papel de destaque vai para Rousseau e os moralistas franceses. Nessa narrativa, o conceito de amor propre, cuja origem está em Montaigne, é tomado como central para La Rochefoucauld. Para este, o amor propre seria um desejo impetuoso, com remissão à vaidade e ao orgulho de Agostinho. O amor propre nos afetaria especialmente porque nos levaria a assimilar o nosso próprio eu frente aos demais, resultando, ao final de uma tal prática repetitiva, o perdimento do nosso próprio eu. É de La Rochefoucauld a frase l'hypocrisie est un homage que le vice rende à la virtude. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Segundo Ronit, no século seguinte, na França, a questão social tomou precedência sobre aquela do reconhecimento e esta foi esquecida, voltando, segundo Ronit, a operar de novo no século XXI. De Veras, Rousseau segue esse caminho negativo do reconhecimento, pois, segundo ele, tão logo houver ciência do olhar alheio buscar-se a precedência sobre o outro. Isso ocorreria, alega Ronit, devido a uma marca identitária que vai para além do comportamento mediado por normas, porque só assim é possível uma comparação. Se o reconhecimento fosse seguir normas comuns, não haveria essa questão da busca de precedência. E eu faço aqui uma citação de Rousseau, do segundo discurso, onde ele diz que o amor a si mesmo, que só a nós diz respeito, satisfaz-se quando nossas necessidades estão satisfeitas. Mas o amor próprio, que se compara, nunca está satisfeito. E não o poderia estar, porque tal sentimento em nós preferindo os outros exige também que os outros nos prefiram a eles, o que é impossível. E tem a famosa frase do segundo discurso também, que é uma visão negativa do reconhecimento, o selvagem vive em si mesmo, o homem sociável, sempre fora de si, só sabe viver baseando-se na opinião dos demais e chega ao sentimento de sua própria existência quase que somente pelo julgamento dos outros. Kant reverbera a seu modo essa formulação de Rousseau quando afirma que a ambição é a fraqueza dos seres humanos devido a qual se pode ter influência sobre eles pela opinião. Então, há aqui um estoicismo presente em Kant e Rousseau que fazem com que eles sejam críticos do reconhecimento. e isso o Honneth detecta em Sartre, finalmente. E vale o destaque que Judith Butler, que é uma neo-hegeliana, para Honneth fica do lado francês de Rousseau. Ele classifica a Butler como uma, nessa versão negativa do reconhecimento. Agora, o reconhecimento na Escócia e na Inglaterra. Houve duas tendências teóricas, uma representada por Hobbes e Mandeville, que remete a sociabilidade humana a interesses, a outra representada por Grotius, Shaftesbury e Hutchinson, que tinham uma versão mais positiva da sociabilidade humana. Na esteira desta segunda versão se desenvolve uma teoria do reconhecimento que iria de Hume a mil, com destaque para Adam Smith, e este já um crítico também da economia. Diferente do amor próprio, a simpatia desses autores tem uma conotação positiva. Para Hume a simpatia permite sentir de fato o que o outro sente, já para Smith ela seria o esforço de se pôr no lugar dos demais. Agora, na Alemanha, a narrativa. A narrativa de Honneth dará especial relevo para Kant. Ele diz textualmente nesse livro que o reconhecimento é uma ideia profundamente kantiana. Isso porque Kant formula um conceito que se tornará central para a teoria alemã do reconhecimento, do conceito de respeito, para o qual é fundamental uma restrição do autointeresse. Melhor dito, será um conceito de reconhecimento enraizado na ideia kantiana de respeito. Honneth dá especial relevo à definição de respeito da fundamentação, página 401, nota onde abre aspas, está escrito, o respeito é propriamente a representação de um valor que faz derrogação do amor de si mesmo. Usa esse livro. Todo respeito por uma pessoa é propriamente apenas respeito pela lei. Honneth faz uma interpretação de Kant como ancestral de Hegel no quesito reconhecimento. Neuhauser também segue essa trilha. Em suma, a estima social alemã seria o verso da medalha de uma autorrestrição do eu, do respeito, portanto. Já a estima francesa seria o verso da medalha da superioridade. Com isso, ele pensa que a teoria alemã do reconhecimento com uma base kantiana se afasta das outras versões que seriam ligadas ao status social e se conecta com a questão da razão e da liberdade. O próprio Kant, no parágrafo 44 da Doutrina da Virtude, vai fazer uma distinção entre apreço e respeito. E vai dizer que deveria ficar adstrito ao respeito. O conceito de respeito teria sido pensado por Kant para explicar como o sujeito desenvolve uma motivação propriamente moral, pois ele seria um reflexo da lei moral sobre o querer. Então, Honneth interpreta a noção de respeito como uma resposta de Kant à questão da motivação moral. O conceito de respeito seria a contrapartida alemã aos termos amor-pope e sympathy, cujo núcleo envolve uma restrição do eu. Com isso, Kant teria mudado o foco do reconhecimento, segundo Honneth, não mais o desejo de reconhecimento, desejo de reconhecimento, mas o reconhecimento que seria devido pela razão. Não se trataria mais de psicologia, como na França e na Inglaterra, mas do espírito. Ou seja, o ponto seria a realização da subjetividade racional e, por isso, não teria relação com Rousseau, Hume ou Smith. Quando estes remetem ao desejo de status social, que seria uma inclinação social, mas se refere a um desejo racional de dar expressão objetiva à liberdade, daí a ideia mesmo de uma autorrestrição como contraponto à liberdade dos outros. Então, ele diz que a ideia alemã de reconhecimento está fundada nessa questão do reconhecimento de viés moral. E que isso seria uma alternativa ao caminho empírico da simpatia dos ingleses. No percurso alemão do reconhecimento, o Fichte teria dado o primeiro passo como uma versão ainda bem abstrata, baseada nos atos de fala. O Ronald disse que o Fichte deduziu o reconhecimento do fato de eu ter que levar a sério os atos de fala dos outros. Se eu tivesse que levar a sério os atos de fala alheios, eu teria que considerá-los também como, reconhecê-los como sujeitos capazes de. E Hegel teria depois dado a esta ideia uma versão no sentido do espírito objetivo, algo, digamos, mais concreto nesse sentido. Em um nível mais abstrato, o reconhecimento seria responsível a uma explicação do que significa viver em um mundo do espírito objetivo, a gente já está em Hegel, que se caracteriza por normas comuns e que, portanto, implicaria uma coautoria conjunta de normas. Ele nomina essa posição como um hegelianismo, neo-hegelianismo deontológico. É importante destacar que a leitura francesa de Hegel não é tão idealizada quanto a de Honneth, mas mais dialética no sentido, quiçá, da consideração do ponto de Hobbes e de Rousseau. Cogev, por exemplo, explica que o reconhecimento em Hegel se descola da biologia, da sobrevivência, da autoconservação e com isso cria um mundo propriamente humano, já que põe na cena uma liberdade que não se determina mais pelas exigências da biologia, mas se determina pelo puro prestígio, pela honra, pela vaidade, pela glória. Então, o Cogev diz que o reconhecimento em Hegel é uma luta por puro prestígio, por pura vaidade, e que isso é que seria realmente um ato de humanidade, porque não seria mais aquela coisa dos animais que estão defendendo a sua vida, que são apegadas à vida. Seria justamente a busca de algo vão que traria a humanidade à luz do dia, já que seria indício de uma liberdade capaz de se diferenciar das determinações da busca da autoconservação. Pronto, então os franceses teriam uma outra interpretação de Hegel. Hegel registrará que o reconhecimento na honra e na glória produz satisfação subjetiva. Mesmo que Honneth possa ter razão e a motivação racional para a luta por reconhecimento por parte dos humanos possa ser a busca de respeito e respeito pela sua natureza racional, tal desiderato é pelo menos acompanhado de prazer, o que levanta a suspeita francesa de que possa estar na base do reconhecimento a vaidade. A vaidade seria fundamentalmente uma busca de reconhecimento ou prestígio. Eis porque, talvez, Butler esteja sim do lado francês, mas ainda assim com Hegel e não com Rousseau. Se o... Se Hegel for interpretado desse modo. Bom, agora, como é que Honneth incorpora os franceses e os ingleses? Como complementos a Hegel. Em que sentido? Hegel precisaria de emenda porque a resolução que ele ofertou para a problemática da motivação, aquela velha problemática de Kant, recorreu ao modelo aristotélico de virtude, entendida como hábito, o que não seria uma boa explicação da psicologia moral. O modelo escocês ou inglês, justamente o que tinha sido sublinhado, sublimado por Kant no conceito de respeito, seria melhor vocacionado para essa finalidade. O conceito se amoldaria, o conceito de simpatia se amoldaria melhor essa finalidade do modo tal qual ele foi concebido por Smith. Porque o Smith explicava lá na Teoria dos Sentimentos Morais que a gente busca o reconhecimento, a gente quer o reconhecimento do outro, aí a gente se adapta ao que o outro está esperando, então haveria ali uma espécie de aprendizado, mas bastante empírico, digamos assim. Nesse sentido, o valor da avaliação positiva dos demais, em conjunção com a reprovação moral deles, seria um motor para a virtude, ou pelo menos para a aparência de virtude. O Honneth disse que o Hegel foi muito, ao apelar ao conceito aristotélico de virtude para resolver o problema da motivação, ele teria sido muito rápido e teria aderido a uma versão meio mecânica da motivação moral, como se o hábito pudesse ser treinado e desenvolvido ali, mas que os ingleses tinham uma concepção muito melhor para explicar isso e que, portanto, isso precisaria ser incorporado ali na teoria do reconhecimento alemão. Da mesma forma, a teoria do espectador imparcial cumpriria essa função. A ideia de espectador interno seria superior à explicação quase mecânica que Hegel ofertara com base em Aristóteles. Isso é o Honneth dizendo. Rousseau, por seu turno, só valeria como explicação do reconhecimento para os excluídos, ou dos excluídos. Por quê? Ele acha, seguindo ali o autosserum, um pouco que o Rousseau tinha razão no tipo de reconhecimento que ele teorizou como uma espécie de um fingimento, perdimento do eu, porque os excluídos, eles tendem a imitar os valores das sociedades que os excluem e, por isso, eles se perderiam realmente nesse processo, segundo Honneth. Então, o Honneth acha que o que Rousseau teorizou vale para os excluídos do reconhecimento. Vamos dizer assim. Então, ele incorpora um pouco esses dois modelos, bem mais o modelo inglês e pouco o modelo francês, de forma muito elogiosa ao modelo inglês e escocês, principalmente, e, de forma bastante ácida, o modelo de Rousseau. Ao final do percurso reconstrutivo de Honneth, a teoria do reconhecimento toma um viés democrático processual, porque ele interpreta o espírito objetivo como um conglomerado de normas, e ele dá a esse conglomerado de normas uma espécie de choque democrático e diz que, portanto, o reconhecimento, na verdade, se mede em termos de um processo cooperativo de estabelecer normas. De acordo com esse viés, o reconhecimento é redesenhado como coautoria de normas. Quanto mais livre for o sujeito para examinar a adequação e a implementação de normas partilhadas, mais avançada será a estrutura do reconhecimento, algo que ele remete explicitamente a Habermas, a quem, aliás, o livro é dedicado. Fraser não é mencionado. Então, nesse livro de 2018, ele faz essa guinada bastante democrática do reconhecimento, que eu não percebia tão claramente. Embora tenha essa questão que você mencionou da eticidade democrática, mas agora parece bem mais contundente. Bom, duas objeções que eu gostaria de... Então, isso é a reconstrução de Rony. Eu queria agora fazer duas objeções. A primeira objeção é que ele, a despeito de aceitar a origem do reconhecimento em Hobbes, não acredita vigência à mesma na estrutura argumentativa do Leviatã. Isso precisa ser esclarecido no sentido de que, sim, o reconhecimento enquanto tal não aparece em Hobbes. Contudo, se se considerar o tratamento da vanglória, do orgulho, da inveja por parte de Hobbes, e se isso for considerado como uma versão possível de reconhecimento, então, a teoria de Hobbes é o desenho de uma formulação própria do reconhecimento, aliás, de longa estilo filosófico, como eu tentei mostrar acima. Não custa lembrar que o Leviatã é definido por Hobbes como o rei dos orgulhosos, os filhos da soberba. A segunda objeção é que a teoria do reconhecimento de Rony, justamente por desconsiderar o que é estrutural para Hobbes, se torna exigente demais. Melhor dito, a base empírica da teoria de Rony, no limite, com recurso à teoria da simpatia inglesa e escocesa, acaba por se tornar uma gigante com pés de barro. A pervasiva gramática dos direitos na contemporaneidade pode ser tomada como um indício disso, que Rony descarta bastante da teoria dele, justamente a gramática dos direitos. Dito claramente, como sendo patológica no limite. Dito claramente, há que se cotejar uma versão moral de reconhecimento com base em Kant, que seja, e uma versão jurídica com base em Hobbes. Thomson e Hogget sustentam que há uma ambivalência de afetos maior do que a teoria de Rony considera. Se forem consideradas as três esferas de reconhecimento, o amor, o respeito e a estima, haveria em cada uma destas esferas uma ambivalência entre amor e ódio, respeito e narcisismo, estima e inveja. No caso desta última, da inveja, ela levaria não a valorizar os demais que a terceira esfera exigiria, mas a destruir os outros. Segundo o White Book, Rony, assim como Habermas, toma uma formulação psicanalítica otimista da natureza humana, no sentido de um ser humano sociável. Sabidamente, Rony exige afetos sociais, que são algo como simpatia, já que a solidariedade requer mais do que tolerância, requer estima, ou seja, interesse afetivo, no sentido de possibilitar ao outro se experienciar como valioso para a sociedade. Eu tenho a impressão que nesta versão lá do livro sobre luta por reconhecimento, que foi de onde eu retirei essa ideia de que iria além da tolerância, porque exigiria interesse afetivo, com o papel destacado que ele dá ao respeito no livro agora de 2018, tenho a impressão que ele voltou um pouco atrás nesse ponto. Mas eu não tenho... não tenho... enfim, não tenho condições de dizer isso melhor. Vale o registro de que, para Freud, a própria noção de justiça calcada na igualdade tem suas raízes fincadas na inveja. Um contrato igualitário seria a tradução da seguinte proposição, abre aspas, é uma citação de Freud. Quando não se pode ser o favorito, então nenhum dos outros deve ser o favorito. Fecha aspas. Ainda segundo Freud, abre aspas, o que depois aparece na sociedade como espírito comunitário, o esprit de corps, não desmente sua procedência da inveja original. Ninguém deve querer sobressair, cada qual deve ser e ter o mesmo. Justiça social quer dizer que o indivíduo nega a si mesmo muitas coisas para que também os outros tenham de renunciar a elas, ou que ao mesmo não possam pretendê-las. Tal exigência de igualdade é a raiz da consciência social e do sentimento de dever. Fecha aspas. Bom, então agora eu queria... Acho que dá tempo ainda de ver um pouquinho sobre o Hobbes. Pode-se indicar dois móveis para a sociabilidade. O primeiro, com remissão a Aristóteles, foca nas necessidades humanas, maiormente as corporais. O segundo móvel seria aquele do reconhecimento. Hobbes pode ser considerado o pai deste segundo móvel, segundo Ront. Contudo, na interpretação de Ront, este segundo móvel seria perturbador do primeiro ponto de sociabilidade. Ele perturbaria a questão da... Enfim, da sociabilidade e mesmo do atendimento às necessidades básicas. Ront, ele afirma duas teses a respeito. Então, pela primeira, a necessidade psicológica do reconhecimento sobrecarrega a dinâmica da satisfação das necessidades físicas. Pela segunda, é esta necessidade psicológica, segundo Ront, que é o fundamento da política, não o primeiro. Na verdade, o Hobbes aqui dá uma guinada em Aristóteles. Ele diz que Aristóteles se equivocou ao achar que a sociedade surgiria por necessidades físicas. Na verdade, nós temos a sociedade por questão psicológica, digamos assim. Segundo o comentador, Hobbes não encontra entre os humanos uma sociabilidade forte que possa causar a concórdia. Ao contrário. Não seria, portanto, o mercado como instância separada do reconhecimento que seria o fundamento da política. Para Hobbes, o mercado seria, bem da verdade, um epifenômeno da psicologia do reconhecimento. Ponto, aliás, que o comentador, no caso Ront, gostaria de, inclusive, reconsiderar para dar um espaço maior ao mercado. Essas são formulações de um traço distintivo da natureza humana em relação aos demais animais, como anotado por Hobbes, aquele da comparação. Tal característica não precisa ser compreendida nem em termos mecanicistas, como faz Frateschke, a nossa colega da Unicamp, nem em termos de uma psicologia moral metafísica, como faz Leo Strauss, mas no sentido de algo poetando a invenção da linguagem entendida como uma tecnologia, algo nos termos conferidos por Pettit. Nesse viés para Hobbes, a linguagem foi um tipo de tecnologia, eu acho que Rousseau também acompanha isso, que levou o ser humano a se distinguir dos demais animais, como se lê no capítulo 3 do Leviatã. O Hobbes diz lá, pela ajuda da linguagem, as faculdades se desenvolveram a tal ponto que os homens se distinguiram dos animais. Rousseau também tem isso lá no segundo discurso, porque ele diz que a linguagem que criou palavras, por exemplo, les mots de grand, de petit, de fort, de febre, de vite, de long, de peureux, de hardy e outras ideias pareis, como diz o Rousseau lá, tudo isso levou a que depois a gente diga dos humanos les mieux, les plus beaux, les plus forts, les plus adroits, les plus éloquins e assim vai. Então, leva também essas questões de comparação. Para Hobbes, mesmo a questão econômica, no contraponto com a questão do poder e da vaidade, não tem potencial para movimentar a história, nem potencial lesivo a desafiar o Leviatã, diferentemente da concepção dos séculos que seguiram especialmente no viés marxista. Isso porque a economia está ligada com a satisfação de paixões corporais, as quais, a despeito da escassez, são paixões privadas que não se caracterizam como um jogo de soma zero. Talvez isso possa explicar, ao menos parcialmente, porque atualmente a questão econômica tem ficado cada vez mais em segundo plano, no cotejo com a questão política do poder e com as questões ligadas ao reconhecimento. Soa como se o contexto político atual vindicasse Hobbes, Rousseau e Kant contra Marx. Segundo Hobbes, no capítulo 10, paráfro 40, do Leviatã, riquezas são honoráveis, porque elas são poder, e pobreza é uma desonra. No capítulo 8, paráfro 15, pois as riquezas, o conhecimento e a honra não são senão tipos de poder. Desse modo, a economia devém um epifenômeno do poder. Isso não só para Hobbes, mas também para o pai da economia política moderna, o Adam Smith. Com efeito, ele registra que a mola propulsora da própria busca de riqueza seria o reconhecimento. Ele se pergunta se a busca de riqueza, poder e proeminência seria aquela de suprir necessidades. E ele diz que não é, que se buscaria a bem da verdade seria ser visto pelos outros. Isso é o que diz lá no... E aí vem a teoria que está lá na teoria dos sentimentos morais, que o rico desperta simpatia e o pobre antipatia, o rico pode contar com mais simpatia do que o pobre, segundo ele. Cinco minutos. Então, aqui eu sigo para dizer que a própria economia estaria alocada nessa questão da vaidade, do poder, segundo Hobbes e segundo Adam Smith, está dentro da teoria da simpatia dele. Então, talvez eu feche com isso. Detectado esse problema, qual é a solução de Hobbes e de Rousseau? Se a argumentação acima for tomada como o basilar da natureza humana, a solução que Hobbes ofertará será aquela do Leviathan como king of the proud, o rei desorgulhoso. Será este fator do orgulho que desempenhará a função justificatória preponderante no elemento central da igualdade, como declinado na segunda lei natural. Ou seja, o valor posicional que a igualdade adquire para os humanos pode ser explicada por este traço característico do orgulho, da vaidade, da inveja, da honra, da glória. Uma teoria da justiça que não levasse em conta a inveja e considerasse o ser humano benevolente seria fundamentalmente diferente, como Rawls mostra em sua análise do utilitarismo para 29 da teoria da justiça, já que resultaria em a igualdade não ser um valor preponderante, mas um tipo de justiça como aquela definida para o utilitarismo na qual se aceitaria sacrifícios pelos demais. Agora, um autor como Hobbes põe a inveja como base da teoria, da teoria mesma. E, por isso, ele... Talvez por isso Rawls não reconheça Hobbes como um... Mesmo Rawls não reconheça Hobbes como um ancestral da sua teoria contratualista, como declinado no paráfro terceiro de uma teoria da justiça. Sem a inveja, porém, Hobbes não teria como explicar por que a lei natural ordena que o invejoso tenha que se contentar com a igualdade, como declinado na segunda lei natural. O mesmo se poderia dizer em relação à oitava e à nona leis naturais. A oitava lei trata das declarações de ódio, por exemplo. E aí o Hobbes que eu fui procurar em três textos básicos, eu só leio aqui sem maiores comentários, nos elementos, ele diz assim. E porque todos os sinais de ódio e desprezo que mostramos uns aos outros provocam o mais alto grau de discórdia e combates, na medida em que, sob a condição de permanente escárnio, não se estima a própria vida como algo desfrutável, muito menos a paz, no do cidadão. Como qualquer sinal de ódio e desdém induz a maior parte dos homens a brigar e lutar, a tal ponto que a maioria deles preferiria perder a vida, e nem digo a paz, a sofrer um insulto. E dado que todos... Isso no Leviatã agora. E dado que todos os sinais de ódio e desprezo tendem a provocar a luta, a ponto de a maior parte dos homens preferirem arriscar a vida a ficar sem vingança. Por isso, reza a oitava lei que o invejoso não pode ofender, indicando que considera os outros menos do que a si mesmo. Já a nona lei estabelece que todos se consideram iguais, visto que os seres humanos pensam que são iguais. A nona lei proíbe o orgulho. Então... E ainda vale aqui o registro da observação de Nozick, de que... Eu leio esse parágrafo e acho que realmente termino. Nesse sentido, não custa dizer que o tipo de igualdade que resultaria da posição original de Rawls seria, na leitura de Nozick, fundamentalmente determinada pela inveja. A despeito de Rawls negar isso explicitamente. Segundo Nozick, não fosse a inveja operante na estrutura mesma da posição original, poder-se-ia dizer como responsável pelo próprio conceito do véu de ignorância, resultaria da posição original a sua teoria da justiça como entitlement, e não aquela proposta por Rawls de uma socialização dos talentos. A rigor, se o argumento de Nozick fosse procedente, haveria uma reconciliação entre a teoria da justiça de Rawls e a de Hobbes. Eu concluo aqui para dizer que as teorias... A versão de justiça declinada por teorias que consideram a inveja é fortemente igualitária sob o ponto de vista substantivo e minimamente liberal, como a de Hobbes, por exemplo. Já as teorias da justiça que estirpam de seus fundamentos a tese da inveja e do orgulho são fortemente igualitárias sob o ponto de vista formal e maximamente liberais, como a de Nozick, por exemplo. Isso pode parecer bastante principiológico e por isso mesmo geral, mas fará diferença, por exemplo, em relação a direitos como liberdade de expressão e liberdade política. As tensões das atuais sociedades em relação a estes dois direitos parecem sufragar mais Hobbes do que Honneth. Isso confere uma estranha atualidade à quinta diferença atribuída por Hobbes entre humanos e demais animais. Abre aspas. Quinto, as criaturas irracionais são incapazes de distinguir entre injúria e dano e, consequentemente, basta que estejam satisfeitas para nunca se ofenderem com seus semelhantes. ao passo que o homem é tanto mais implicativo quanto mais satisfeito se sente, pois é neste caso que tende mais para exibir sua sabedoria e para controlar as ações do que governam o Estado. de chaspas, capítulo 17 do Leviatário. Bom, era isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Lamar. A gente passou um pouco do tempo, mas vamos ter em torno de meia hora, mais ou menos. Acho que está bom para fazer os comentários. Iniciamos, acho. A prof. Poliana já levantou a mão. Obrigada. Obrigada pelas excelentes falas. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Thor, na verdade, algumas, duas, a respeito de esclarecimento mesmo. Não sei se eu perdi alguma coisa. Principalmente no começo da tua fala, quando você fala da liberdade, parece que você fala da liberdade como progresso, e aí eu não sei, eu não lembrava mais disso, dessa ênfase, que pelo menos no direito à liberdade, se eu entendi, foi principalmente aí que você se ancorou. Se é isso mesmo, se às vezes você estava tratando os dois assim como sinônimos, liberdade e progresso, e por quê daí? A segunda questão, a respeito do Derrida também, você falou no começo da tua fala, mas é uma coisa que, para mim, é particularmente interessante, pelo que eu estou trabalhando agora também, com esses franceses, como o Rancière, Badiou, Safarli, que eu acho que tem muito a ver também com essa tradição, o Deleuze. E aí você fala dessa noção do Derrida de liberdade, eu queria saber se você pode desenvolver um pouco mais, porque eu peguei assim, foi rápido, e aí eu anotei algumas coisas aqui que ele pensaria nessa noção da liberdade em relação a uma formação da identidade de forma indeterminada, despossuída, opaca, e que haveria um risco aí de se cair. Eu acho que ele pensa isso de forma a não cair na reificação, relações reificantes aí. Então, eu queria saber se você pode falar um pouquinho mais sobre isso e sobre a crítica do Ronit, de falar que isso poderia provocar uma desidentificação. Daí eu não sei se você estava falando de outra concepção já ou se ainda é sobre o Derrida, quando você fala de uma indecisão constitutiva e que isso poderia também acarretar em um reforço à dominação, essa ideia, essa crítica que ele faz da questão do sofrimento de indeterminação e tudo mais, o Ronit. Então, queria saber se você pode esclarecer um pouquinho mais, e para mim é particularmente interessante essa ideia da questão da formação da identidade de forma indeterminada. E aí uma última questão, que é também, digamos assim, uma crítica ao Ronit, porque te ouvindo falar, a partir da perspectiva do Ronit, de outros também, de outras filósofas, filósofos e pensadores, sociólogos, a respeito dessa questão do populismo ou da crítica à extrema-direita. A minha questão seria assim, como distinguir as posições, ideias, críticas feitas pela extrema-direita das de uma, a gente poderia dizer, extrema-esquerda, de modo bem geral, se é que isso seria possível através dos critérios do Ronit, pensando principalmente na ideia de socialismo e no direito à liberdade. Porque eu tenho a impressão, pelo menos se a gente se detém ali nessas obras, e não sei em que medida que ele muda depois, que toda crítica mais radical às instituições e direitos modernos é considerada como terrorismo moral, sobre o qual você falou um pouquinho mais no final. Então, e ele fala justamente, quando ele fala de terrorismo moral ali no livro, é para falar sobre uma organização de extrema-esquerda lá na Alemanha, que é verdade, usava de métodos terroristas, de explodir bomba e tudo mais, mas o problema do Ronit não é só com as estratégias, é com as ideias de fundo. O problema dele principal é com essa ideia de qualquer um que pretenda defender reivindicações tentando fazer uma generalização. E aí, por exemplo, você fala de classe trabalhadora, talvez ele vá dizer, esse aí é o sujeito generalizável do Kant, lá um formalismo que daí ele fala, bom, terrorismo moral. Então, é isso, porque parece que qualquer crítica a partir dessa perspectiva do Marx, qualquer crítica mais radical, porque Marx, justamente, lá no Capital, ele vai criticar essa ideia das relações jurídicas que são modernas, mas também esses direitos civis, sociais, políticos, ele vai criticar o Estado de Direito, mostrando de que forma que justamente através da realização da garantia dessas instituições, dessas relações que são modernas, o capitalismo se desenvolve, isso aí não é tão ruim, mas, ao mesmo tempo, o modo de produção capitalista está baseado nessas relações de exploração e também de opressão. E aí, por exemplo, a Federici mostra como que o capitalismo não pode se passar do sexismo, do racismo, da xenofobia. Então, é isso, digamos assim, é uma crítica que é feita e que, se a gente partir da perspectiva do Ronit, parece que entraria ali no mesmo tipo de crítica que ele faria ou que a gente poderia fazer, por exemplo, à extrema-direita, porque consiste nessas críticas a essas instituições, direitos, princípios e valores modernos. Então, é essa questão mais de fundo. Muito, muito obrigado, Poliana, pelas excelentes questões, acho que elas me permitem desenvolver um pouco mais qual é a minha intenção e qual é a, digamos assim, a vinculação colocando o Ronit como justamente um crítico da ultradireita, da extrema-direita. Enfim, eu poderia fazer um outro texto diferente também para mobilizar como ele pode criticar os limites de uma certa prática política populista de esquerda. Porque eu acho que a gente pode encontrar formas autoritárias, formas talvez hierarquizantes e também uma reivindicação de um povo objectificante que ele também está criticando. Eu acho que o ponto não é isso. Curiosamente... Então, vou começar primeiro pela primeira questão, esse vínculo entre liberdade como progresso. Digamos que o ponto de partida de tentar encontrar um núcleo na modernidade, a ideia de progresso, de certa forma, era uma promessa e, quando o Ronit vai reconstruir, ele parte justamente desses autores da filosofia política moderna a partir desse vínculo de uma teoria da justiça. Como eles podem realizar tal concepção de liberdade, como isso pode ser instancializado a partir de um princípio de justiça. Então, o que eu quis fazer, quando eu coloco a baila, essa tradição que vocês interessam como tradição francesa, que está justamente pensando uma dimensão mais estética da liberdade, eu queria deixar de lado um pouco essa ênfase na liberdade negativa da tradição contratualista jurídica, que ele vai encontrar ressonâncias no Locke e no Nozick. Eu quero chamar para discussão que concepção de progresso a gente pode pensar criticamente como orientação à emancipação, não tendo como modelo essa perspectiva jurídica da modernidade, mas como modelo, digamos, uma lógica da não identidade, uma lógica que provém da dialética negativa e tem como continuidade toda essa tradição francesa que você está mencionando. O Ronald já faz essas associações em vários momentos, desde a crítica do poder, quando ele vai fazer uma crítica a uma filosofia da história negativa, ele remonta ao adorno, um certo modelo estético da emancipação, um certo modelo que gera aporias, acho que a gente pode se estender a esse modelo Derrida. E como você tem familiaridade com o Safatle, essa compreensão dele do que seria liberdade, o que seria progresso, uma compreensão eminentemente estética, porque, para ele, a gente não pode contar progresso numa espécie de concepção comunicativa da liberdade, porque, para ele, já tem um certo telos orientado para garantia de autonomia que é mediado exclusivamente, e isso é um salto muito grande dele e lógico, isso já gera uma prática de consenso. O que é toda essa tradição, digamos, tanto da Butler, quando vai falar de uma ética da opacidade, como o Lacan, que vai falar justamente da ideia da angústia, da determinação, o próprio Althusser vai falar da reificação, isso vem do Sartre, na verdade. Eu acho que quando o Ronald vai fazer a reconstrução histórica, ele fala dessa ideia existencialista da liberdade, acho que dá uma abertura para uma tradição que coloca a negatividade como algo produtivo de algo... A negatividade é produtiva positivamente nesse sentido, não é uma coisa... Então, isso se estende... Enfim, toda a crítica desse Habermasiana ao criptomativismo, que ele vai fazer ao Foucault, mas isso se estende a um debate muito contemporâneo que o Delamar pontuou na crítica dele ao Ronet, que vem do White Book, que vem da Amy Allen, que é essa desconsideração da ambiguidade constitutiva da identidade social. Ou seja, o Ronet deixa de lado a ideia de pulsão de morte, essa dimensão muito negativa da formação da identidade humana, porque ele, como essa crítica do White Book, da Amy Allen, ele, como o Habermas, foca numa psicologia do desenvolvimento que é eminentemente cognitiva, que tem uma ideia de individualização que é tapista, que é hiperracionalista, que é vinculada para uma ideia de deliberação, e, de novo, a crítica dessa tradição, é voltada para uma ideia de consenso, uma ideia de... Eles estão apostando nessa ideia de... não, eu quero criar uma identidade que não pode ser subsumida por essa lógica da identidade, digamos, da autonomia. Então, por isso que é esse modelo de heteronomia sem servidão, é identificar esse corte, não idêntico, mas, ao mesmo tempo, ser insurgente. Então, digamos que é uma teoria crítica negativa, como está colocado no debate do progresso no dia de hoje. Isso vem desde o Marcuse, só que o Marcuse teria uma concepção muito biologizante, eles têm uma perspectiva mais estruturalista, mais voltada para a psicanálise, desculpa. A M. Allen vai mobilizar a Melanie Klein, o Safatra vai mobilizar o Lacan, a Butler vai mobilizar o Laplanche. Então, cada um tem uma forma de tentar pensar justamente essa pulsão originária de morte, que pode ser uma forma de progresso. Ou seja, essa falta é uma... esse desamparo, no caso do Safatra, é uma forma de mostrar a sua afirmação. Então, essa seria tentar colocar... E aí, a crítica do sofrimento de determinação é a crítica justamente qual é a consequência política dessa ideia de progresso. Politicamente, sempre é uma... Sempre não, mas, pelo menos no caso da Butler, do Safatra e da Allen, é uma noção muito enfraquecida de democracia, de instituição. Uma noção muito mais performática, em torno do comum, do assembly, do que uma noção que pode ser construída por meio de procedimentos deliberativos. Não tem um conceito de esfera pública. Então, essa é a crítica. Gera uma indeterminação. A pessoa pode ficar lá tentando construir sua identidade, mas gera um sofrimento, um distúrbio psíquico de não conseguir ser tão dispossesso. Então, essa seria uma crítica do limite desse modelo de progresso. A distinção entre o sistema de direita e a extrema esquerda, eu acho que ele esboça isso, a ideia de socialismo, o quanto, talvez, esse fortalecimento de uma saída política pela identidade autêntica de um povo, como está no caso, por exemplo, da proposta da Chantal Muf, como está na Verônica Gago, toda uma tradição do plebeísmo insurgente, isso pode levar a uma espécie de voluntarismo, uma ossificação da identidade que é reificante para ele. Ou seja, se não for uma identidade a partir de uma autorrelação que sempre coloca o outro como inimigo, mas não, ele aposta nessa dinâmica intersubjetiva muito mais aberta nesse caso. Então, eu poderia também fazer uma crítica à extrema esquerda, mas eu acho que o diagnóstico que eu tentei colocar a partir do conceito de liberdade da outra direita é que o que está mais colocado em risco não é a extrema esquerda no mundo, mas sim a outra direita. Eu acho que o Ronald perde muito em bater, sei lá, no Bader-Meinhof, bater no... Está certo, né? Eram terrorismos morais, terrorismos que foram hiper-violentes, foram estratégias disruptivas que mataram muitas pessoas, mas eu não sei como ele poderia justificar, por exemplo, a estratégia de guerrilha, sei lá, do Marighella aqui no Brasil contra o regime ilegítimo que foi a ditadura civil-militar. Não sei se ele pode transplantar também esse mesmo conceito de terrorismo moral, mas, no caso do terrorismo doméstico, cada outro é direito, eu acho que ele consegue. E, para finalizar, a ideia do trabalho... Eu não tenho essa mesma leitura tua. Eu acho que, sim, ele tem uma resistência muito forte com a concepção marxista. A gente estava comentando isso, eu, Adair e Denilson, no almoço, mas ele está postando justamente o quanto essas práticas podem ser socializadas, de solidariedade social. Nesse último livro, ele fala bastante de precarização. Então, ele não vai tirar essa ideia do trabalhador clássico, mas ele vai tentar fornecer um novo diagnóstico que possa oferecer uma ideia de solidariedade mútua. Ele tem algumas estratégias de reforma trabalhista que ele está colocando ali. E, para finalizar, eu tenho uma resistência em colocar ele como um teórico que é, digamos assim, resignado à forma capitalista. Ele, na resposta do Tim Hilton, inclusive, que foi a apresentação do Matheus, que vai falar sobre a liberdade social do mercado, ele fala, vocês acham que eu sou um cara apologeta do capitalismo? Eu só acho que a liberdade social de mercado pode ser realizada em um horizonte pós-capitalista. Ele enfatiza isso na resposta do Tim Hilton. Então, ele está mais focado em um mercado socialista, ou formas, digamos assim, e isso é no núcleo democrático dele. Ele está postando pelo experimentalismo democrático, numa ideia fixa de populismo de direita, populismo de esquerda, porque isso ficaria nessa lógica dual. Ele está pensando no experimentalismo histórico. Eu acho que tem vários exemplos que a gente pode pensar. Eu gosto muito de citar a ideia de tarifa zero. Em 2013, era uma pauta de esquerda, quase que a galera desconfiava muito, só que hoje em dia está sendo socializada em várias cidades. O próprio PT, que era super refratário em 2013, hoje em dia colocou num programa geral. Então, acho que é uma espécie de experimentalismo essa ideia de democracia radical, democracia como cooperação reflexiva, que ele está postando não em programas muito fixos. Acho que a ideia do socialismo desrespeita isso. Uma democracia mais como forma de vida que uma forma de vida anticapitalista, eu diria, ou pós-capitalista. Obrigado. Obrigado, Inácio. Parabéns a ambos pelas excelentes falas. Delamar, eu vou me direcionar, até por questão de tempo, a ti, porque é mais, eu vou utilizar o teu termo, é mais a minha praia. Eu gosto muito desse campo político e jurídico. E também tenho interesse em Hobbes. Eu lembro que o professor Nilton Biotto também manifestou já a mesma preocupação em relação da leitura do Honneth acerca de Maquiavel. Então, eu até fiz aqui nas minhas anotações, talvez isso se deva a uma visão muito negativa, reguelamente enviesada do Honneth, acerca de ambos, tanto do Hobbes quanto de Maquiavel. E uma coisa a pensar ali é se... Eu, por exemplo, estou tendente, Delamar, a repensar o conceito de autoconservação, autopreservação, conservatio vitae, inclusive ressignificando moralmente. Eu penso que a gente pode pensar estes conceitos com uma base moral de reconhecimento. Isso, o próprio Honneth, quando coloca direito à liberdade, que é um pilar normativo, essa liberdade, essa liberdade negativa não pode ser descartada. Então, se fôssemos escavar o conceito de reconhecimento em Hobbes, eu não sei se concordas, mas a ideia de conservatio vitae, ela é, eu penso, imprescindível para isso. Acho que o próprio Honneth não se dá conta dessa grandeza. Então, é uma base moral, inclusive há uma certa obigüidade, porque, se você olha no plano jurídico, isso é plausível como primeiro modelo de liberdade, que é a liberdade jurídica. Que tem seus déficits, porque não alcança o modelo de liberdade social que o Honneth quer, mas, por outro lado, é algo que não se pode descartar. A gente está na base. Então, eu não sei se já chegaste a ponderar sobre isso, se concorda, mas... E, para mim, é ineliminável essa autoconservação. A gente pode tirar essa pecha negativa que foi atribuída por uma leitura, talvez, muito limitada do Honneth, acerca de Hobbes. Acho que é uma outra perspectiva essa que você menciona. É que a leitura que, por hora, eu tenho do Hobbes é que ele considera aqui, digamos, a busca por reconhecimento tal qual ele entende, embora a palavra ele só use uma vez, mas, enfim, os autores acham que a teoria dele é, na verdade, uma teoria do reconhecimento, embora o Honneth descarte ele da história. não é incompatível, mas é quase isso, com a autoconservação. Ela era... A palavra que eles usam ali é disruptiva. Ela tornava o auto... Digamos, ela... Ela era um empecilho à autoconservação. A ideia de reconhecimento era um empecilho à autoconservação. Diferentemente dos gregos que achavam que o reconhecimento poderia, digamos, ajudar, a controlar... O Hobbes achava que não, que as paixões animais do corpo eram boas e saudáveis, porque elas não eram concorrenciais e elas não eram um jogo de soma zero. O Adam Smith dizia que os estômagos das pessoas ricas e pobres não se distinguem tão radicalmente, de tal forma que teria que ter uma outra explicação de por que os ricos querem ser tão ricos, e isso não seria a satisfação do seu estômago, segundo o Adam Smith. Então, acho que o Hobbes pensava mais ou menos assim, que as paixões do corpo, que a história da ética sempre considerou ruins, eram boas, e elas é que deviam estar orientando a, digamos assim, as leis naturais. E as do reconhecimento eram ruins, porque elas, no limite, elas eram comparativas, elas eram, elas levavam a noção, digamos assim, o Rousseau também seguiu essa perspectiva, elas eram um jogo de soma zero, então elas tornavam a viver, elas criavam dificuldades, elas levavam o estado de guerra no limite. porque só tem um presidente da república, mas todos podem ter a sua fome satisfeita, mas só pode ter um presidente. São estas, e isso só é possível no mundo linguístico, segundo Hobbes. E nós, e o importante para esses autores, era a disputa por isso, na verdade, por essas questões sociais, cuja solução é o contrato, obviamente. Então, o contrato tem que ser igualitário justamente para que se salve a autopreservação do corpo, porque isso leva a pôr o corpo em risco, o Leo Strauss diz isso, o Hobbes diz isso, o Rousseau também menciona um pouco, essa questão do reconhecimento leva a pôr o corpo em risco. E, portanto, o Leviatã está aí para conter isso, e é só uma determinada estrutura de Leviatã que consegue fazer isso, maiormente aquela que evita o orgulho e a inveja, que é uma estrutura de igualdade. Então, assim, eu teria que ver até que ponto... Eu acho que você tem razão. Bem observado para esses autores, a autoconservação teria que ser o valor preponderante. E a gente poderia pensar que eles precisam de um estado forte para conter a nossa psicologia disruptiva da satisfação das necessidades físicas, porque isso é que deveria ser o valor importante. Mas, lamentavelmente, nós, humanos, nós vivemos num mundo encantado de sonhos, de sociabilidade, de disputas por vaidades, por reconhecimento, por nome, por... A gente se ofende por isso, por aquilo. Então, por exemplo, tem uma boa parte das leis naturais é para evitar expressões de ódio e tal. Então, tá, mas a gente poderia dizer assim, uma palavra corta o seu corpo... Não, aí o Robbins diz, não, tem que distinguir entre injúria e dano. Por que que nós temos... Eu fui olhar, por curiosidade, por exemplo, a legislação brasileira, quando eu fiz direito, o crime de injúria era injuriar alguém, pena. Era uma pena leve. Agora, eu fui olhar, 20 anos depois, fiquei surpreso, o crime de injúria se multiplicou. Tem injúria no estatuto de idoso, no estatuto da criança, no estatuto disso, no... E os comentadores do código dizem que a pena do crime de injúria é mais grave atualmente do que o homicídio culposo. O homicídio culposo é de um a três anos de detenção e a injúria é de um a três anos de reclusão. Então, assim, eu faço um diagnóstico de que... Aí o Robbins, lá na quinta característica, ele diz assim, quanto mais houver a satisfação econômica das necessidades, mais a sociedade vai se tornar conflitiva, e não menos, segundo Robbins. por que vão entrar em tela uma série de questões sociais do orgulho, que ele chamava do orgulho, da vaidade, que essas é que seriam realmente conflitivas. Então, assim, eu penso que o que você está pensando fazer assim tem bastante, digamos, tem bastante relação com esse tipo de perspectiva, mais crítica, digamos assim, dessas... da sociabilidade, que não seria, digamos, um modelo... esse modelo que o Honneth seguiria, eu acho, como você também menciona, porque ele é um modelo que tende a ter um conceito de natureza humana, os autores ali fazem um longo trabalho no Honneth para mostrar que ele vai a uma fonte de natureza humana que é a psicanálise muito... digamos assim, que não é a psicanálise do Freud, é uma psicanálise muito, assim, do mid, que pressupõe muita sociabilidade. mas a psicanálise, na verdade, ela, pelo menos, teria uma natureza humana muito mais tensa do que o Honneth. Por isso que lá na frente ele pode dizer que o direito é patológico, porque o direito honra essa sociabilidade mais agressiva. Não, não, mas se você fizer isso é uma patologia, porque você não tem uma liberdade social. Bom, então... mas obrigado pela questão. Vamos, então, para a última contribuição antes do intervalo. Obrigado. Obrigado, parabéns pelas excelentes exposições. Primeiro, Protor, eu não vou ficar especificamente no objeto central daquilo que você apresentou, por isso eu peço desculpa, mas a minha pergunta é com relação a esses movimentos que a gente tem visto, e aí falando de extrema-direita, que é aquilo que você apontou aqui, se eles não mostram um certo esgotamento, ou pelo menos a necessidade de uma transformação daquilo que a gente entende pela organização democrática. Claro, aí a gente podia falar da famosa crise da democracia, que pelo menos eu entendo que a gente não está numa crise, mas estaria numa transformação. e nessa linha, ainda dentro das diferenças entre populismo de esquerda e populismo de direita, será que o populismo de esquerda não seria uma forma de nos ajudar a efetivar a democracia como uma forma de vida? Não quero aqui fazer uma defesa do populismo de esquerda, mas eu quero te ouvir falar sobre isso. e para o Delamar, eu acho que essa interpretação do Ronti, ela pode muito bem ser vinculada à luta por reconhecimento, mas eu entendo que no direito da liberdade ele atribui um papel importante ao direito, e claro, ele vai definir as patologias, vai falar sobre as patologias do direito, mas o direito cumpre uma missão de, ou cumpre um papel no sentido de garantir também a autoconservação, eu acho, porque ele seria um instrumento, ele não é, digamos assim, o que vai transformar a sociedade, mas sempre que a gente tem, pelo menos a minha interpretação do direito é liberada dessa, sempre que a gente tem um conflito social, ou uma demanda por algum tipo de reconhecimento, ela em alguma medida vai passar pelo âmbito jurídico. E aí eu acho que entra o papel do direito nessa interpretação, acho que não é tão forte, talvez, quanto seja no Rabre, mas tem sim uma importância. Então, eu entendo que a gente teria passado de uma compreensão mais psicológica do reconhecimento para uma mais institucional e intersubjetiva. E aí acho que o direito cumpriria um papel também importante. Obrigado. Vou tentar ser breve. Obrigado pela questão. É excelente também. Quando a gente vai pensar, sei lá, na literatura que eu comentei, iniciando a minha apresentação das novas direitas, acho que a gente coloca mais ou menos duas estratégias, de forma muito grosso modo, para tentar reagir a elas. Primeiro você tem isso que você mencionou, uma estratégia liberal da ciência política, tem toda uma soja de literatura para falar das coisas das democracias. Como as democracias morrem, como elas se deterioram, como existe uma erosão normativa condicional da democracia. Tem alguns muito mais, digamos assim, muito mais vinculados à ciência política, o Yasha Monk, o David Runciman, o Levinsky, todos eles acham que a gente tem que alterar e reforçar o sistema político porque a gente está vivendo uma espécie de crise de representatividade. Só que a estratégia dele é voltar para um certo modelo de democracia liberal que estava funcionando, só que certos públicos começaram a, de certa forma, erodir internamente. Outra literatura um pouco mais sofisticada, Nádio Rubinati e novos rousianos vão pensar, não, a gente tem que começar a pensar uma nova cultura política liberal que possa retomar essa democracia. Acho que do outro polo, muito mais radical, muito mais agonista, vou falar, não, isso é o sentido das novas direitas, no caso, de um novo fascismo que está colocado aí, a única saída daqui a gente conseguir fazer uma revolução social que vai conseguir romper com justamente essa gramática que está colocada da liberdade. Então, para eles, a liberdade não está em disputa, a liberdade sempre vai ser, digamos assim, capturada pelo neoliberalismo ou para um certo liberalismo pouco transformativo, pouco radical. Acho que entre essas duas estratégias, retornar para uma democracia que é defeituosa, só que funciona, mas não tem um aspecto de reforma, de criatividade, de imaginação política, ou tu romper justamente com essa ordem institucional e criar um novo, aquela ideia de como nasce o novo. Como a gente vai romper esse interregno que surgem essas crises da democracia e como a gente pode constituir o novo. Eu acho que a teoria crítica consegue se colocar, digamos assim, num caminho intermediário dessas duas estratégias, uma liberal e uma agonista. Porque justamente a gente consegue identificar a parte da estrutura social do capitalismo, porque emergem essas patologias, porque uma democracia está em crise, porque a representatividade não mais é eficaz, como era antigamente, ou porque também surgem formas autoritárias, da direita. E aí, acho que o Juan entra nesse sentido, respondendo a você, como a gente consegue lançar uma nova compreensão de organização democrática que passe para esse experimentalismo democrático, mas, ao mesmo tempo, que mostre o como, na mudança estrutural da esfera pública, como na passagem de uma nova compreensão de democracia tem uma influência econômica central ali. Eu acho que esse aspecto ainda de retomar, ao mesmo tempo, uma crítica do capitalismo vinculada a uma democracia, a uma compreensão de uma teoria da democracia, vou lembrar que o Habermas colocou isso, na década de 60, ele falou que só podemos fazer crítica do capitalismo agora com uma teoria da democracia, eu acho que essa é a contribuição mais interessante de uma teoria crítica da sociedade. E é por isso que, enfim, eu acho que, depende de que populismo de esquerda você está falando, tem diversas variações de como é populismo de esquerda, tem uma tradição muito mais republicana, insurgente, plebeia, que quer pegar elementos de uma latino-americanidade camponesa, insurgente, e tem outras muito mais, digamos assim, modernas, como do Bern, do Bern Sanders, da Chantal Wunff, etc. O problema é que eles não se colocam como uma estratégia política de transição, eles se colocam como uma verdadeira política. A política é o populismo. A gente não consegue pensar outra dimensão democrática, radical, a partir disso. E isso, para o Ronald, é patológico. Se você se colocou como um povo autêntico, como se você se colocou como uma verdade política, você não tem discussão daí, você não tem essa disputa de uma liberdade comunicativa que pode ser realizada. Então, acho que esse é o ponto interessante que essa concepção de uma democracia radical, com cooperação reflexiva, como experimentalismo, pode contribuir nesse debate que está colocado. Não sei se te responde, mas é por aí. Professor, eu gostaria de fazer... Tem tempo aí? Eu vou... Obrigado pela questão. Eu acho ela uma questão bem interessante. Eu concordo com você que ele tem um papel ali. e teria que ver se é um papel necessário ou não. Ou ele é um papel contingente. Aí eu acho que talvez a diferença esteja em que estaria no espectro de Honneth, dada a sua psicologia otimista, digamos assim, o seu conceito de natureza humana otimista, é que a sociedade baseada no direito seria, digamos, uma sociedade socialista, o direito poderia ser superado. Esse é um aspecto, digamos, que um roubesiano acha que... Eu acho que essa seria a diferença, né? O... O... O Hobbes, ele não... Ele não vai fazer um juízo de valor sobre a natureza humana. Ele vai dizer que ela é assim, ou ele registra que ela é assim, e então tira as consequências disso. E... Mais do que isso, ele acha que isso não vai se alterar. Não que os homens sejam maus por natureza, mas eles ainda assim são maus, né? É a resposta que ele dá lá no do cidadão. Ainda assim eles são maus, não são maus por natureza, mas ainda assim são maus. E... Talvez a gente pudesse dizer que, se houver linguagem, a linguagem é estruturalmente classificatória, porque ela tem a estrutura ticatatinosa, ela sempre vai dizer algo, dê alguma coisa. Toda linguagem vai ser necessariamente predicativa, a não ser que a gente tenha um tipo de comunicação telepática. E, portanto, sempre vai engatar a comparação entre os seres humanos. Por isso que o Rousseau diz que assim que vê alguém, ele se compara. Agora, tem ali uma... Eu acho uma diferença entre Hobbes e Rousseau, porque o Hobbes acha que pode ser patológico, mas isso não vai alterar. E o Rousseau, ele tinha que... Ele dizia no texto sobre a economia política, o Rousseau diz que o verdadeiro legislador tem que transformar os homens tais quais, tal qual seja necessário que eles sejam. Ele diz... Ronde les hommes tel qu'ils om... Tel qu'on na besuam qu'ils soam. Tal que seja necessário que eles sejam. Alterar, tornar os homens de tal modo que seja necessário que... Para aquilo que seja necessário, no caso, para o contrato. Eu acho que a diferença talvez esteja aí, que o Ronit, no final das contas, vai seguir esse modelo de contrato que acha que vai alterar a natureza humana corrupta, digamos assim, ou corrompida em nome de uma natureza humana, digamos assim, que não vai mais precisar do direito, porque será uma liberdade talmente social que determinará a natureza humana de um modo tal que ela não vai mais disputar com os outros. E eu acho que, digamos assim, é nesse ponto que, digamos, o direito, no final das contas, se ele é caracterizado como uma patologia, talvez ele devesse algum... Em uma sociedade não patológica, não deveria haver direito, ou não haveria necessidade de haver essa estrutura jurídica. Então, algo que o Hobbes, por exemplo, acha... Você, o contrato, não altera a natureza humana. E não alterará. No dia que o Leviatã, que sustenta o contrato, se desfizer, voltar-se-á imediatamente ao estado de guerra, porque o estado de guerra, ele é contido pela circunstância de o Leviatã ser vigente. Se ele desaparecer, necessariamente, a gente vai voltar àquela disputa originária. Então, assim, nesse sentido, eu acho que há uma diferença ali no... Digamos assim, no quão necessário é essa estrutura jurídica calcada na coerção do estado. Por isso que eu concluí o meu texto dizendo que, para os que têm essa concepção da natureza humana orgulhosa, invejosa e que disputa, o conceito de estado, ele é não só ineliminável, como extremamente forte. Ele vai a um ponto de igualdade realmente muito grande. Os sistemas que têm uma base de natureza humana que ou isto é modificável ou é diferente, no limite, essa estrutura é descartável, ou pode ser descartável. Pode pensar num caso como Nozic, por exemplo, ou um libertário radical. Você não precisaria da estrutura do estado porque tem uma natureza humana que não vai... Se ela está satisfeita, ela não vai, principalmente nos seus bens corporais, ela não vai disputar. Eu diria, então, que, respondendo a sua pergunta, eu acho que, ainda que você tenha razão na sua colocação, eu acho que o Ronitinho diria é porque é uma sociedade corrompida ou que ainda não é uma sociedade socialista, mas que, se nós tivéssemos uma estrutura de reconhecimento adequada onde as normas fossem feitas por todos, de forma debatida, sei lá, quando, então, essa estrutura coercitiva não precisaria mais. E isso eu acho que torna, de algum modo, essa gramática não necessária. Justamente o que alguém que tem uma perspectiva mais, não diríamos aqui pessimista do ser humano, isso você não vai... não vai existir isso. Você não vai haver essa alteração da natureza humana, ela vai, necessariamente, ela vai ser em looping, sempre. Pode modificar quanto quiser, mas ela só é assim porque é o Estado que sustenta. se desaparecesse o Estado e a estrutura jurídica coercitiva, em looping, a natureza humana se reporia de novo nos mesmos termos em que ela começou, sempre começaria no mesmo lugar onde ela começou. Isso, professor? É isso. Bom, então, obrigado, professor Elamari Tor. Vamos para o intervalo, então, e retornamos em breve. É isso. Então, nós vamos para o intervalo agora. Está previsto o nosso retorno às 16h30. e acho que a gente vai ter que tentar retornar às 16h30. Com relação a lancherias ou café, aqui próximo nós temos um, ao descer essas escadas, um pouquinho à esquerda, ali tem uma lancheria. Agradec' tchau. O descer de vocês terem muito, amém? Vão fazer seu wet e lancherias. Agradec' tchau. Obrigado.